Mais um vídeo no canal e hoje treino de costas, que treino de costas aqui, gente, é raro porque é apenas uma vez a cada 15 dias, ou seja, eu passo duas vezes no mês e provavelmente esse é o último treino de costas até a minha competição, porque daqui 15 dias eu já volto no palco. Talvez na última semana ali eu dou um estímulo, alguma coisa, mas treino mesmo, esse vai ser praticamente o último de costas. O Cruz não tá mais aqui, que agora ele tá acompanhando outros atletas em outras competições e quando ele voltar eu já vou ter ido para os Estados Unidos para competir, mas a gente vai gravando para vocês, mantendo o conteúdo aqui e vocês vão acompanhar hoje o treino de costas, depois estímulo em bíceps e aí no meio do vídeo eu vou falando para vocês como tá ainda a preparação, as atualizações e bora começar o treino. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você não liga se passa fome, se você vai até o limite no cardio, no treino. Só que na preparação do James, agora é o contrário. Agora o máximo é desacelerar. Então o meu máximo agora vai ser desacelerar para não passar do ponto para a competição. E isso também é muito difícil mentalmente. Vai. Vai. Vamos lá. Vai. Vai. É a coleção Corazon, Corazon, Corazon. Não sei falar. Entendeu? Essa luna, ela saiu desse corpo para esse em apenas 60 dias. E eu quero que você também faça parte desse projeto, para buscarmos juntas o seu resultado de antes e depois. Então vem comigo, clica no link aqui da descrição e me chama agora no WhatsApp. E aí? E aí? E aí? Fiquei muito treinando todo dia, mas aí agora a gente só vai se ver quando eu voltar do Texas, que aí vai ser a preparação do Olympia. E tem muita novidade sobre a preparação do Olympia, só que vocês vão saber só mais para frente. Quem será aí? Quem será? Quem? Será que alguém adivinha o que é? E aí? 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 Se o Chris tivesse aqui, ele ia estar zoando que eu tomo mão na franja. Sim. Isso é porque ele não tem cabelo, além de ficar olhando pro seu. Aí, Chris, o bullying ainda. A gente tá gravando. É. E aí, gente. 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 Ainda não. Acho que eu tô pensando que eu tô muito forte. E aí, gente. 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 Vai, 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 vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E vocês vão ver as fotos depois, né, Mara? Lá no Instagram. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu comentário aqui que vocês querem ver. Essa vai ser a última semana comigo e a Mari juntas aqui até eu voltar das competições. Então aproveitem para falar o que vocês querem assistir aqui no canal, o que vocês querem ver. Mas eu vou continuar gravando conteúdo para vocês na viagem, em formatos de vlog. E vai estar tudo na supervisão da Mari aí. Ela vai editando e soltando para vocês. Bora.